Então, amada a Kurama, galera. Eu vou mostrar a Kurama. Toma. Sakurama, velho. Meu Deus, a Kurama é muito louca. Fala aí, seus ninjas. Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Crazy da Akatsuki. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a nova Adam V5 de Naruto Generations. E pra me ajudar nesse vídeo eu trouxe dois ninjas. Pula aí, ninjas. Pula, 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 pula. Quebrado. Eu tô aqui com o Sir Luke. Fala aí, Sir Luke. Também sou da Akatsuki. Vai tirando. Eu, Sir Luke. E tô aqui com o Tiaguinho. Fala aí, Tiaguinho. Olá, seus ninjas topzera. Tudo bom? E galera, o canal dos dois não tá aí na descrição. Passa lá. E galera, no vídeo de hoje então nós vamos mostrar a Adam do Naruto Generations V5. Que na minha opinião é a melhor Adam de Naruto. A mais completa. E eu vou estar deixando o download dela aí na descrição. Junto com o canal do criador. E beleza. Eu vou começar apresentando. Cada um vai apresentar alguns baús, beleza? Pra começar assim bem básico. Eu vou apresentar os olhos, beleza galera? Tipo, nessa parte eu que vou apresentar. Pelo fato de eu ser o cara que mais entende de Naruto, beleza? Então, ó. Esse daqui é o olho do Rinko do Canco. Tá, Priolo, ó. Ó, virou o Rinko do Senen. Ó as Google Damas atrás, mano. Pô, massa galera. Massa, massa, massa. Olha o tanto de vida que eu fiz. E ó, ó, ó a força, ó a força. Tchau. E tchau. Nossa. Nossa. Tchau. Não manja nada. Arruma nada. Arruma nada. Tá. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu testar um hit. Eu não sei. Não, não fiz nada. Nada. Ó, e esse daqui, galera. Esse daqui é o olho do modo dos sapos. Que é o do Naruto e do Jiraiya. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih. Ó o meu uniforme, doidão. Ó o meu uniforme. Mano. Nossa, mano. Muito massa. Muito massa. Tchau, saudade do Jiraiya, mano. Vou chorar. Dá, mano. Ó, esse daqui, ó. O sapo. Ó. O sábio dos seis caminhos. Naruto, eu acho. Ó lá. Ó lá o manto da Kurama. Ó o manto da Kurama. As Google Damas. Galera, tipo, isso é como se fosse uma armadura. Como você pode ver, vem aqui, ó. Mano, muito massa. Muito massa. Tá, esse daqui é o do Rincondo Obito. Calma aí, calma aí, ó. Rincondo Obito. Nossa, eu virei o Obito. Nossa. Eu virei o Obito. Caraca, velho. Que insano, galera. Nossa. Esse é massa. Fala aí, Sr. Luke. Galera, mano. E tipo, velho. Você, mano. Esse adulto aqui, velho, é muito top porque você entra na pele dos personagens. Tipo, se você é muito fã de Naruto, tá ligado? Você entra na... Nossa, velho. É muito insano esse adulto, né? Sim, mano. É muito completo. Que nem, ó. Esse daqui, ó. O Rincondo Shukaku pega. Shukaku. É. Verdade, né, velho? O Shomen é enendão. Ó o Jogan. O olho do Boruto, galera. Jogan. O olho do Boruto. Biakugan. Biakugan. Ó só, ó o olho, mano. Fica muito realista, velho. Tá. Rincondo Gyuki, que é o de oito caudas do Killer Bee. Tá prendendo bastante. É. Rincondo Isobu. Rincondo Matatabi. Nossa. Nossa, velho. O Matatabi é nervoso, cara. O Matatabi é nervoso. E eu mostrei todos os olhos agora, galera. favoritos da maioria do anime. E, galera, esse daqui é o Sharingan do Uchiha Madara. Toma. Agora, eu sou Uchiha Madara. Muito top, muito top. Esse é o do Sasuke. Ó o do Sasuke, ó o do Sasuke, galera. Se liga. Mostra, mostra, mostra. Toma. Caraca, velho. Ó, mostra esse, mostra esse. Mostra esse. Tiaguinho, mostra esse aqui, mostra esse aqui. Eu não sei, não sei, mas bora ver. O Sharingan Black. Olha aqui, olha aqui, galera. Vai lá, Tiaguinho. Toma. Nossa. O Tiaguinho, o seu é do Itachi? Nossa. Eu acho que é. O Tiaguinho pegou o do Itachi, mano. Mano, já virei. Tá, priula. Deixa eu dar um hit no seu, Sr. Luke. Deixa eu dar um hit no seu pra ver como que é forte isso. Deixa eu ver. Dá em mim, dá em mim um hit. Dá em mim um hit. Caraca. Tá, priula. Você arrancou uma barra inteira, velho. Deixa eu ver, Sr. Luke, o seu. Deixa eu ver. Tirou só dois. Tirou só dois. Calma aí, calma aí. Ó o do Shisui. Ó o do Shisui. Ó o do Shisui. Só dois. Deixa eu ver. Então olha o hit aqui. Quanto eu tiro? Deixa eu ver, deixa eu ver. Toma. 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 Tá, esse aqui é o do Kakashi. Será que vai ficar um olho só? Nossa. Não, olha esse. Caraca, ficou um olho só, Crazy. Ficou, mano. Esse é top, cara. Ó, vou mostrar o do Itachi aqui, ó. Do Itachi. Toma. É, o do Itachi é mais apelão. O Itachi é mais apelão, acho. Ah. Eu sabia, galera. Tipo, é meio óbvio que o do Itachi é o mais apelão do jogo, galera. É, é meio óbvio. Vem aqui, Sr. Loki. Ah, não, 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 não. Não, é meio óbvio que o do Itachi é o mais apelão do game. Ó, esse daqui é o Sharingan nível 3. Toma, Sharingan nível 3. 10 caudas. Tá. Eita. Eita, eu virei uma Dara quando vira os 10 caudas. Nossa, véi. Agora eu mereço o like, agora eu mereço o like, galera. Fica com o Rinnegan normal. Não, agora eu mereço o like. Fica com o Rinnegan normal. Fica com o Rinnegan normal. Fica com o Rinnegan normal. Dropei o Rinnegan normal. E eu vou ativar o Rinnegan do Sasuke. Toma. Toma. Deixa eu ver. Toma. 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 Que é o Shukaku. Mostra aí, Shukaku. Mostra aí, Shukaku. Mostra aí, Shukaku. Aê, ó. É o Gara do Clássico, galera. Mano, muito top. Muito top mesmo. E eu vou mostrar as duas caudas, galera. Matatabi, versão 1. Toma. Matatabi, manto 2. Toma. Toma, 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 toma. E Matatabi, manto 3, galera. Toma. Ficaria você, Thiaguinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mostra, 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 mostra. Caraca, velho. Eu não sei soltar, não sei soltar a bijudama. Toma, soltei. Eu soltei a bijudama. Só levei um, só levei um, meio coração de dano. Caraca. Tá sim, eu não sei soltar a bijudama, galera. Beleza, agora eu vou mostrar. Manto e Sebu, da versão 1. Manto e Sebu, versão 1. Deixa eu ver. Eita, periola doida. Olha essa aura, Cris. Olha, se liga só, vermelhona. Manto e Sebu, versão 2. Demorou, mostra aí. Nice. Nossa. Se liga aqui, Cris. Se liga aqui. Agora a gente é animal. Manto e Sebu, versão 3. É, ó. Massa. 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 Agora, versão 1 do Son Goku. Toma. Toma, 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 toma. Versão 2 do Son Goku, com a 4 caudas. E versão 3 do Son Goku. Tá aqui, ó. Caraca. Todas as versões do Son Goku. Olha lá, Tiaguinho. Olha lá, olha lá que top, Tiaguinho. Se liga, velho. Tiaguinho, você tá com o Konko? Quem tá com o Konko? Eu. Eu. É ele. Mostra aí, mostra aí, Tiaguinho. Konko, que é o 5, versão 1, 2 e 3. A versão 1 do Konko. Konko. Se liga, Floresta. Mostra a versão 2, mostra a versão 2. Versão 2 do Konko. Mostra a versão 3. Igualzinho, eu sei, Cris. É, versão 3 do Konko. Nossa, velho. Um hitzinho pra testar. Beleza. Beleza. Tá, os 6 caudas é o Shoumen. Quem tá com o Shoumen. Tô aqui com o Shoumen. Tô aqui com o Shoumen. Não, oxe, doido. Como você faz isso? Como você soltou? Eu não fiz nada. Foi o Shoumen. Beleza, vou mostrar. Shoumen, versão 1. Se liga, só na... Nossa, olha o chifrezinho. Igualzinho. Ô, para aí, Tiaguinho, doido. Mostra o 2, mostra o 2. Mostra o 2. Esse daqui é o versão 2, galera. Toma. Para aí, ô Tiaguinho, meu. Você tá amassando, hein, louco. Não sei, eu tô fazendo isso, não. Vai, mostra o 3 aí. Esse daqui é o 3, galera. Se liga só. Pum. Toma, pega. Tiaguinho, agora eu sei que tava amassando aí. Mostra o 7 caudas aí. Saiba qual o 7 caudas, né, Tiaguinho? Você tá com o 7 caudas, não tá? Não, na real, você tá com... Quem mostrou o Shoumen? Eu errei, galera. Eu mostrei o 2. Tá, você tá com o Saiken, né, Tiaguinho? Sim. É o Saiken, então, beleza. O Shoumen é o 7 caudas, o Saiken é o 6. Saiken versão 1. Mostra a versão 2. Ô, louco. Olha a versão 2 do Saiken. Mostra a versão 3, agora. Muito insano. O Saiken é tipo a... Aquela lisma. Mostra a versão 3, Tiaguinho. Eu mostrei essa. É? Eu achei que a versão 3 tinha osso. Eu também, velho. É o Gilk versão 1. Como você pode ver. Ó, o chifrezinho do Gilk, que é o polvo. Esse daqui é o Gilk versão 2. E esse é o Gilk versão 3. Caraca, velho. Esse osso aqui é mó top. Olha a costela do cara, mano. Sim, velho. Agora eu vou mostrar a Kurama. Tão amada a raposa de 9 caudas, galera. Esse leitinho. Galera, essa daqui é a raposa versão 1. Toma. Kurama. Kurama versão 2. Bem massa. E a Kurama versão 3. Essa Kurama é louca, hein, galera. Kurama é louca. Tá, a gente já mostrou, então, as bijus. Já mostramos algumas coisinhas. E etc. Galera, essa daqui é a marca da maldição V1. Toma. Marca da maldição V1 do Sasuke. E essa daqui é a marca da maldição V2. Pega. Tem até a asa do Sasuke, galera. Tem a asa do Sasuke. E vamos fazer assim. Ó, calma aí. O Sr. Luke, mostra o Suzano do Itachi. A versão 1, a 2, a 3 e a 4. E eu mostro a do Sasuke, beleza? Então vai, mostra a sua primeira aí. Deixa eu ver aqui a primeira. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, vai. Ó, essa é a versão 1 do Itachi. Nossa, véi. Tem todos, tá, galera? Só que eu não vou mostrar todos. Porque, mano, o mod é muito... O Adam é muito completo mesmo. Se você quiser, baixa e explora aí tudo, véi. Mostra dois aí. Beleza. Toma. Toma. Esse like da galera não merece, mano? Lógico que merece. Mostra três, mostra três. Beleza, três. Nossa, três, isso é insano. Vamos ver, vamos ver. Toma. Caralho. Mostra o quatro, mostra a última. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver, vamos ver, galera. Em três, dois, um, vamos ver. Ah, esse é só o esqueletinho. Esse você mostrou errado. Esse é a dois, Luke. Putz. Mas tá safe, ó. Essa daqui é a versão 1 do do Sasuke, como você pode estar vendo. Essa daqui é a versão 2 do do Sasuke. Essa daqui é a versão 3 do Sasuke. Toma. Caraca, véi. É tipo a mesma coisa que o Itachi, só que o Hulk. É, muda algumas coisas, como o nariz, o rosto. E essa é a versão 4 do Sasuke, galera. Mano, se liga, véi. É um gigantão gigantesco. Bem, mano, é, bem massa, bem massa mesmo, galera. Então vai, Tiagin. Mostra três aí, Tiagin. Itachi. Itachi. Mostra outro aí. Mano, ô, dá um. Um Gaara. Gaara do deserto. E mais um? É marionete. Ah, marionete. Vai, vai, Sir Luke. Mostra três. Mas antes de eu mostrar, velho. Eu dava pra rechear todo esse mapa aqui de personagem, não dava, velho? Lógico que dava, pra fazer uma machínima do Naruto, véi. Sim, véi. Que insano. Mas agora bora mostrar, galera. Nossa, nossa. Dois, um. Tá. Ridan. Mostra outro. Beleza. Se liga só nesse. Eita. Rony, eu esqueci esse louco, mas ele é o velhinho lá que faz uns poderzinhos quadrados lá. Mó da hora. Vai, mostra aí, mostra aí. Vou ter esse quadrado. Mostra outro. O seu último. Ah, esse daqui é das sete caudas, galera. Esqueci o nome dela. Tá, esse daqui. Uh, rinco do obito. Rinco do obito. Vamos ver esse e eu não sei quem é, não, galera. É o inútil, é o... Sei lá o que é. Eita, preula. Nossa, galera. Caraca. Spawnei o Susanoo do Kaká. Não, é o do Kaká. Galera, eu vou mostrar aqui as armaduras que tem e as espadas. Galera, primeiramente, velho, tem, véi, essa armadura aqui do Hokage, véi. Se liga só. Nossa, uma bandana da folha. É a do Minato, eu acho, mano. Bem top, véi. Mano, que top, véi. Virei o Minato. Galera, também tem esse manto aqui, véi. Que é o manto da Akatsuki. Ah, mentira. Nossa. Eu tô falando. Tira do Minato, né, o Pum da Mole. Ah, é verdade, né? Já tinha esquecido, véi. Tá por si. Aê. Ó o Luke, virou um Akatsuki, mano. Cortar ventinho da Akatsuki, véi. Aí, nós vamos... Mostra as espadas. Ó, galera. Samerada. Tem essa Samerada aqui, véi. Posso ver o dano dela? Pode. Beleza. Morri? Nossa. Morri. Drop ela aí, drop ela aí, drop ela aí. Tá. Não, gente, vai lá, gente. Tá. Ó, galera. Tá aqui. 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 Tô. Galera. Tá aqui. Tá aqui. Guys. P felic�ou. Muito pôs. Ninguém vai lá no outro. Ninguém vai lá no outro. Eu tenho Deus. Jovem. Não que isso. Não pode não. Eu não tô nem por. Não tá vencer. Não pode não. Não pode não. Você tem por. Não pode nem por. Não pode nem por. Não pode nem por. Não pode nem por. Beleza. Aí agora tem. Se tá aqui. Exato. Deve. Galera, esse daqui é o de abertura O de abertura não abre, não sei por que não tá abrindo Esse daqui é o da cura O 2 Esse daqui é o da vida Que é o 3 Esse daqui é o da dor Que é o 4 O do limite É o 5 O da visão é o 6 O da maravilha É o 7 E o da morte O 8 Cadê o Thiaguinho que tá com o biju? Toma, o Thiaguinho morre no hit com o biju, mano Thiaguinho, ó, coloca o biju aí Um hit mata, mano Um hit mata Se liga Toma, morreu Um hit mata É muito OP, mano É muito, tipo, muito OP mesmo esse E galera, vamos fazer assim agora É... Agora só sobrou pra gente spawnar as biju Então vamos fazer assim Cada um spawna duas biju, beleza? Mostra aí, Thiaguinho Mostrando o Shukaku Que é uma cauda Mostra aí, mostra aí, Thiaguinho Sim Tá, primo, ó o Shukaku Deixa eu ver se ele morre com o hit Não, não O Shukaku deve ser muito poderoso Eita doido Mano, o Shukaku Mostra os dois caudas aí Mostra os dois caudas aí, Thiaguinho Que é o Matatabi Ó, só o Matatabi, galera Um gatinho Beleza Nossa Senhor Luke, mostra pro Isobu Vem cá, cadê o Isobu, Thiaguinho? Mostra o Isobu aí Beleza, vou Ó, os três caudas O Isobu Tá prela Tartarô É o Isobu É o Isobu Mostra os quatro caudas Que é o Son Goku Nossa, ó, o Son Goku é louco, mano O Son Goku é louco, cara Não, o Son Goku é muito lindo, galera Agora eu vou mostrar O Saiken Esse daqui é o seis caudas, né Tá fora de ordem É o seis caudas Tá, o Shomen, ó, sete caudas O Konko é o cinco caudas Aí, ó, ó, o Koko Eu falei? Era o bichão branco Bonito Ó, o Saiken é uma Vespa Ele é uma Lesma Tá, agora é o Gyuki, galera O Gyuki Tá prela o Gyuki E a tão proclamada E tão amada Kurama, galera Eu vou mostrar a Kurama Toma Sakurama, véi Meu Deus A Kurama é muito louca Eu só acho que deveria ser maior, mano Mas tá muito lindo, véi Tá muito lindo mesmo E por último Os dez caudas Toma Ó o tamanho das dez caudas, moleque E galera Eu esqueci de mostrar pra vocês Que eu tenho algumas versões da raposa Olha aqui, ó Tem essa Kurama Que a Kononaru tem voca a ela Carregando o chakra Se liga, que louca E tem essa versão aqui Que é uma versão Asura Ó, essa daqui é a versão É... Ela normal E a versão Asura Do Rinkodou Toma Ó a Kurama Com várias clones Bem top Bem top Kurama top Vira aqui essa pra mim filmar aqui Vira aqui essa Vira aí, vira aí, vira aí Vira aí, vira aí Tiago Ó, que vocês podem ver Fica paradinho Tem vários rostos de Kurama Top, né galera Top, 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 top E também tem o Mil Mãos Do estilo Madeira Mil Mãos Olha aqui Estilo Madeira Mil Mãos Mesmo do Hashirama, véi Tiago, bora o combate Tiago, pega aí essa raposa aí Pega a raposa aí Observando, pera aí Que eu vou em cima aqui da casa Só observar, né Porque eu falei Pega o combate aí Pega o combate aí Tiago Bora, bora Um, dois, três Valendo Nossa Eu não tô... Eu tô errando tudo Acertei um Vai Tiago Tá doido Tiago Tá fugindo Matei o Tiago Ih Arrouna nada Tiago Arrouna nada Hoje a gente vai fazer uma batalha Cujo eu vou com a Kurama O Sr. Luke vai com oito caudas E o Tiaguinho vai com quem, Tiaguinho? O Tiaguinho vai com o Cocô Então bora lá, galera Na porrada, hein Coloca aí, Sr. Luke Vai Um, dois, três E tá valendo a pancadaria Tá valendo Já matei o Tiaguinho E matei o Sr. Luke Ih, deu nem puxeiro, galera Deu nem puxeiro A raposa ganhou A raposa ganhou Mas, galerinha O vídeo de hoje foi esse, mano O programa solo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Coloca no botão de gostei Se inscreve aí no canal Compartilha pra três amigos Aqui a Kurama desafia vocês Vai compartilhar o canal Pra três amigos Pra gente chegar a seis mil Mais rápido possível Se você quer baixar essa Adam Tá aí na descrição O download dela Junto com o canal do Tiaguinho Do Sr. Luke Que me ajudou Muito obrigado Quem quiser falar comigo aí Minhas redes sociais Se inscreve aí na tela Entra no nosso grupo do Discord Tem quase mil players, galera Então entra lá E vocês dois Vão falar alguma coisa Pra terminar Cara, eu quero falar Tá aqui por certo Tá aqui por certo Uma flor Fala aí, seu louco Cara, eu quero Véi Eu tô sem palavras, véi Mas Uma coisa Quem não deixar o like Quem não deixar o like Eu vou ter que acabar Com o seu clã, tá ligado? Vou ter que acabar com o seu clã Superhero Superhero